Canal Modão Forever O melhor do sertanejo raios Deixa tocar Nasci no estado de mim Nas terra do ouro e diamante E mudei para São Paulo De Minas, vivo distante Conheci lençóis paulista Da qual sou seu habitante A cidade tem beleza Se destaca na riqueza Dos canáveas verdejantes Lençóis paulista completa Bem mais de um centenário Em 28 de abril Faz mais um aniversário Com nove dias de festa Que dispensa comentário Rodeio, remontaria Show de viola, cantoria Complementando o Senai José de Oliveira Trato com muita dedicação E com mais vinte elementos Que compõem a comissão Recebendo o apoio Da cidade e região E também da prefeitura Doideval, grande figura Teve a colaboração Lençóis paulista pro brinde É uma verdade patente Vai a passo de gigante Ao futuro sorridente Pelo seu merecimento Recebeu como presente Um ilustre visitante Autoridade importante Nosso grande presidente Lençóis tem muita riqueza Pode ver e conferir O progresso se destaca E não me deixa mentir Abraçado a esta viola De vocês vou despedir Fica o nosso obrigado É um abraço apertado Dei de Silva e de Grê Numa casa simples de fazenda Eu nasci e passei minha infância Meu irmão sempre estava comigo Companheiro de tantas lembranças Minha mãe, uma mulher bondosa Me criou com carinho e calor O meu pai era um homem de fibra Muito alegre e trabalhador Nossa casa era muito modesta Mas reinava a paz e o amor Cada ser já tem o seu destino E na vida terá que passar Lá do céu é traçado um plano Pouca coisa é possível mudar Com quinze anos mudei pra cidade E pra lá não voltei nunca mais Mas vieram eternas lições Que pra mim serão sempre atuais Ser honesto e praticar o bem São valores que herdei dos meus pais Vinte e dois anos tinha de idade Quando eu decidi me casar Sem dinheiro e com muita esperança Muito simples montei o meu lar Lutando muito e com pouco de sorte Dos embates ganhava a partida Quando achava que vinha o fracasso Uma força mostrava a saída Como bênção ganhei quatro filhos Um presente que ganhei da vida Tudo que eu recebi nesta vida Ao bom Deus tenho que agradecer Por meus pais, meu irmão, minha esposa Por meus filhos quanto bem querer Deus tem sido pra mim bom demais Muito mais do que eu sempre quis E me manda agora três presentes Me fazendo o avô mais feliz São três flores chegando do céu Sou mesmo um homem de sorte E muito grato a Deus Recebo mais três presentes Camila, Ence e Matheus Hoje eu sentei na varanda Da minha velha morada Fiquei ali escutando O cantar da passarada A senhora admirando O jeito da revoada Na torceira de bambu Onde eles faz dosada O barulho parecia Uma orquestra em harmonia Saudando minha chegada Bom barulho do riozinho Que nasce no pé da serra Misturava com o canto Do canarinho da terra Perdizes e siriemas Me visitam todo dia Vem comer com as galinhas Junta minha companhia Cheguei numa conclusão Só quem mora no sertão Que tem essa regalia A noite eu deito na rede Esticada no galpão E fico observando No meio da escuridão O brilho dos vagalumes Voando no ribeirão Não demora vem a lua Marinhando o meu sertão Ali eu dormo sem medo Levanto outro dia cedo Pra cuidar das criações Aqui tudo é natural Não existe falsidade Comemos o que plantamos Na pura realidade Dos frutos que produzimos Repartimos a metade Dessa terra abençoada Que produz tudo à vontade Aqui ninguém é ingrato Sou igual um bicho do mato Mas tenho felicidade Que saudade da velha fazenda O lugar em que eu fui criado A lavoura de café sumatra E os campos verdes perfumados E as noites luar cor de prata Refletia nos galhos das matas O castelo de ouro enfeitado Turiango cantando nas noites As cigarras fazendo dueto Linda orquestra da natureza Que formava um conjunto perfeito De manhã o cantor dos puleiros Despertava os caboclos roceiros Maritacas enfeitavam o floreto O papai tinha um carro antigo Quatro juntas de bois amestrados Tinha vários cavalos de raça Burros fortes pra puxar arado Facas gordas e boas novilhas Mangueirão com porcos de cria Não fui rico mas remediado Nossa casa de alvenaria Tinha área pra todos os lados Pelos fundos era um mangueirão Bem na frente a pastagem do gato As lavouras de arroz e feijão Tinha milho também, algodão Tudo dava sem ser adubado Hoje eu vivo aqui na cidade Não esqueço a velha fazendinha Nossa casa de varanda grande E o mongolo pra nos dar farinha Os amigos de serenata Os forrós e bailes de barraca Que saudade da vida que eu tinha Que saudade da vida que eu tinha Quando chega o mês de agosto Fica tudo em fumaçado Fumaça sobe pra cima O tempo fica enloubrado E os relâmpos Cariando lá de cima A chuva cai nas campinhas Olhando pra todo lado Quando é mês de setembro É bonita a primavera A primavera brotando E nas águas florescer E os roceiros E os roceiros Com a lavoura formada Está tudo preparada Esperando pra correr Chegando o mês de outubro 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 Recanto amado Que muito me ensinou Era pequeno Mas de tudo ainda me lembrou As brincadeiras com marquinhas de papel Nas águas claras do riacho Eu nadava Também pescava Sob o manto azul do céu Jamais esqueço As lindas noites de luar Céu estrelado E nossas festas de São João Nem as fogueiras Nem os bailes de barraca O sanfoneiro, a pipoca e o quentão Aquela gente que de muito longe vinha Dançar quadrilha e trabalhar em mutirão Hoje em instante me emociona esta saudade Que minha infância me deixou no coração Lembro também do estilingue do bodoque Minhas caçadas nas picadas do espigão Belas cantigas toda noite eu ouvia Papai tocando em seu fugente violão Os vagalumes por ali sempre bailavam No pisca-pisca que enfeitava o quintal Passava o tempo e ansioso eu esperava O fim do ano e a chegada do Natal Estas imagens quando vem a minha mente São como filmes que me fazem recordar E me transportam de volta ao passado Vejo ao meu lado os encantos do lugar Encantamentos que até hoje não esqueço Meu endereço penso ainda que é lá Pode esperar que um dia ainda volto Mato a saudade na roça vou morar 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 Mato a saudade me funeral Mato a saudade na roça vou morar Mato a saudade na roça vou morar Eu sou um simples caipira Que quando cheguei na cidade sofri Humilhado e discriminado Por muito tempo assim eu vivi Mas eu sou um caboclo teimoso Sou muito tinhoso e não desisti A pressão era forte demais Pra voltar atrás, mas eu resisti Demorei pra arranjar um emprego Porque eu não tinha nenhuma instrução Muitas portas pra mim se fecharam Por eu ser caboclo lá do sertão Me julgavam sem me conhecer E já expressavam sua opinião Em lugar de caipira na roça E a cidade nossa não é a solução Sofrerei toda dificuldade E na faculdade me matriculei Foi difícil pagar meus estudos Mas o meu diploma eu conquistei As coisas foram melhorando Dinheiro ganhando a vida mudei Só Deus sabe o quanto sofri Pra chegar aqui até onde cheguei Pra você que é do sertão Preste atenção no que eu vou falar Você precisa vir conhecer Pra não se arrepender quando vir pra cá A cidade é uma selva de pedra Que somente emprega quem é do lugar Preste bem atenção no que eu disse É um conselho de amigo Pode acreditar Com a viola nos braços Meu pagode sai ligeiro Eu canto desde criança Pra ganhar algum dinheiro Aprendi com meu pai Que também é um grande violeiro Meu pagode faz sucesso Por este Brasil inteiro Eu sou o Cleiton Viola Henrique É meu parceiro Esta voz que Deus me deu Agradeço de coração Quando eu deito e me levanto Antes de pôr o pé no chão Eu faço um pedido a Deus Que me dê sua proteção Pra eu continuar cantando Esta é minha profissão Ao lado do meu parceiro Com viola e violão Pra aprender tocar viola E ser um violeiro bom Não precisa de escola Basta ter inclinação Ter a voz bem afinada Cantar sem sair do tom O que eu faço sai bem feito Na minha composição Eu só faço moda boa Quando vem inspiração Terminando meu pagode Nesse verso deixo escrito Minha rima é caprichada Gosto de fazer bonito As linhas são bem legíveis As palavras não repito Mas toque não é barulho Cantoria não é grito Eu sou o Cleiton Viola O filho do Goianito Oxilando fui até o céu E na porta eu fui recebido Pelo mestre Jesus Galileu E confesso fiquei comovido Eu entrei numa sala azulada Com luz de raios coloridos No altar via Virgem Maria Que rezava ao seu filho querido Implorei a Jesus pra ver Deus Prontamente eu fui atendido Ao chegar perto de Jeová Encontrei com ele aborrecido Em seus pés eu ajoelhei E ouvi todo o seu lamento Entre prantos ele me dizia A respeito dos ensinamentos Que o povo só usa seu nome Por deboche e com fingimento Se sentia triste e fracassado Por zombarem dos seus juramentos E que o mal estava vencendo O amor e seu sacramento Lhe causando infelicidade Muita angústia e muito sofrimento No momento eu chorava também Pela mágoa do meu Criador Que pregou somente bondade Harmonia com paz e amor Recebendo em troca do povo Só maldade, desprezo e dor E de frente de tanta verdade E aos pés de nosso Senhor Vi que eu era mais um filho seu Que também era pecador Porque não segui os mandamentos De Jesus Cristo Salvador Eu senti quando Deus me abraçou Me pedindo para avisar Para o povo que se preparasse Que seu filho iria voltar Pra fazer o seu julgamento E a profecia vai se confirmar E somente quem se arrepender Jesus Cristo irá perdoar Acordei no sofá da sala Com os olhos em pranto a chorar E nas mãos eu tinha um cajado Com uma inscrição milenar Com uma inscrição milenar Ontem eu olhei pra lua Do meu rancho beira-chão E fiquei admirando Sua luz na imensidão Fascinado eu indaguei O poder da criação Que escolta com estrelas E também constelação Em um planeta que gira Com tamanha perfeição Deus segura este universo Na palma de sua mão Sou caipira analfabeto É queria entender Como será que Deus faz Para ter tanto poder De criar tanta beleza Que nos faz enaltecer Fez a luz do pirilampo Que brilha ao anoitecer Fez o sol tão soberano Que ilumina o amanhecer E fez a razão da vida A água para beber Fez passarinho que fala Outros que vive a cantar Fez as florzinhas nativas Fez as florzinhas nativas Beija-flores pra beijar E também fez as abelhas Os rios, oceano e mar Fez a terra e a semente Procedeio e germinar Fez os peixes com fartura E as frutas do pomar Nos deu tudo de presente Para a gente desfrutar Deus fez toda a natureza O céu suspenso no ar Fez também o ser humano Pra viver neste lugar Mais um homem animal Vai tudo exterminar Não semeia o amor Recusa o dom de amar Na ganância por dinheiro Destrói o seu habitar Mas será tarde demais Quando a gente acordar Mais um homem animal Não semeia o amor Não semeia o amor Não semeia o amor O braço da viola é meu passaporte Eu nasci com sorte de ser violê No som do ponteio me sinto mais forte Pra traçar meu norte no longo certeiro As rimas que faço destacam meu verso Nesse universo sou o menestré Se um tranco da vida me mostra o reverso Com Deus eu converso e retomo o papel A dor da distância é que me entristece Meu peito padece a saudade e me espina Ao lembrar dos tempos lá do meu rincão Dos tristes momentos de recordação Tomo a solidão com meu canto caipira A mente retrata a vida passada Projeta uma estrada batida de terra O vento da tarde embalando a florada A brisa molhada na encosta da serra Vejo a queda d'água da grande cascada Sereno na mata molhando o vergel Passarada embalando o vermelho E o sol a brilhar no azulado do céu A velha porteira batendo com o vento Rege o pensamento em forma de lira Componho na pauta da imaginação O tema que ostenta a beleza do chão Do velho espigão do meu canto caipira Somos dois amigos e o mesmo destino Trazemos do tino o dom de cantar A perseverança é um livro de ensino E o poder divino é que nos faz brilhar Em busca da glória vamos prosseguindo E o povo aplaudindo renova a emoção O palco da vida fechando e se abrindo Vai nos conduzindo pra nobre missão Bebemos da fonte do amor e bondade Cantando a verdade a plateia de vida Poesia acabou pra tem por tradição Raiz da cultura que vem do sertão Doce inspiração do meu canto caipira Viola, centelha divina, membrana e retina Que abre as cortinas dos sonhos meus Viola, minha senhora que vivo a abraçar Não posso ficar sem os encantos seus Viola, ser da criação que dá luz a canção Se o da legião dos filhos teus Viola, com sua pureza Nasceu na certeza Da mãe natureza No berço de Deus Viola, tu és a candeia Que ilumina e clareia A minha inspiração Viola, cabocla, caipira Só você é quem tira Eu da solidão Viola, cabocla, caipira Viola, ao poder de vão Mãe, filha, irmã Que inspira Calamã Cantar no sertão Viola, amiga batuta Força absoluta Que venceu a luta Pela tradição Viola, minha flor bonita, raiz infinita Das obras colhidas, da minha ilusão Viola, rainha e colmeia, és fada, és geleia És mel da plateia, do meu coração Viola, tu és a cadeia, que ilumina e clareia a minha inspiração Viola, cabocla, caipira, só você é quem tira, eu da solidão Segunda-feira ressaca, é pior que sogra brava É um dia que eu acordo, numa tristeza danada Da rebateira, caixaça, bebo cerveja gelada Não faço esforço nenhum, o meu serviço é cantar Já bebo um gole de uísque, é pra garganta esquentar Tô com a vida que sonhei Só fico com mulherão, eu vivo sorrindo à toa Levo vida de patrão, o dinheiro tá no bolso E o amor no coração O perfume que eu mais gosto é o cheirinho das mulheres Só de lembrar arrepio, da cabeça até o pé Se isso for um pecado, eu já tô na perdição Isso é meu vício bendito, e tem homem que não quer Mas eu tô achando bom, vai me sobrando filé Tô com a vida que sonhei Só fico com mulherão, eu vivo sorrindo à toa Levo vida de patrão, o dinheiro tá no bolso E o amor no coração É na beirada do copo e nas dez cordas gemendo Esse é um resumo que faço da forma que eu tô vivendo Essa mamata que eu vivo, tem olho gordo querendo Pra quem me dá proteção, inveja, café pequeno Não tem de me derrubar, que Deus lá do céu tá vendo Tô com a vida que sonhei Só fico com mulherão, eu vivo sorrindo à toa Levo vida de patrão, o dinheiro tá no bolso E o amor no coração Minha mente está dividida Tô vivendo a maior confusão De um lado está o meu bom senso E do outro uma grande paixão De um lado o bom senso me diz Que é loucura amar tanto assim E do outro a paixão violenta Me atiça, me atenta e não tem dó de mim O bom senso me diz que é preciso Ter juízo e vergonha na cara O bom senso segura no freio A paixão chega ao rei e o coração dispara Eu preciso manter o equilíbrio Eu não posso me descontrolar A paixão quer me ver no buraco O bom senso não me deixa entrar A paixão recebeu um reforço O bom senso não vai segurar É a saudade que eu sinto dela Me empurra pra ela Eu não vou aguentar O bom senso me diz que é preciso Ter juízo e vergonha na cara O bom senso segura no freio A paixão chega ao rei e o coração dispara Eu preciso manter o equilíbrio Eu não posso me descontrolar A paixão quer me ver no buraco O bom senso não me deixa entrar A paixão recebeu um reforço O bom senso não vai segurar É a saudade que eu sinto dela Me empurra pra ela Eu não vou aguentar O bom senso me diz que é preciso Ter juízo e vergonha na cara O bom senso segura no freio A paixão chega ao rei e o coração dispara A paixão chega ao rei e o coração dispara A paixão chega ao rei e o coração dispara Nasci no pé da raiz Tô na ponta do pendão Eu entrei em perna dentro e bati na mãe do cão Eu pego bala no ar Pego o burisco com as mãos Cascavel minha gravata e o ruto meu cinturão Eu jogo o fubá pra cima Não deixo cair no chão A espora está nos pés Meu chicote está na mão O meu nome é Tiratei Acabei com o avião Sou vizinho da serpente Moro na boca do leão Tem um tapa na miséria Da pobreza um pescoção Um abraço na alegria Na inveja um oração Na derrota tem vitória Pro ateu religião Tem carta de euforia O meu nome é Tiratei O meu nome é Tiratei O meu nome é Tiratei Estou no centro da terra Parecendo um pulcão Na água doce sou peixe No mar eu sou tubarão Na viola eu sou rei No bagulho sou campeão No bagulho sou peixe O meu nome é Tiratei Abastecido de sorte, sem medo de cara feia Saí das terras paulistas, em noite de lua cheia Viajei pra Columbar, onde o Tuiuiu passeia Em busca de mais sucesso, pra engordar o pé de meia Naquela terra distante, conheci a graça falante No corpinho de sereia Conquistei muitos amigos, na base do amor e fé Realizei pescarias, de Paco e Tucunaré Participei de noitadas, com viola e tereré No lancho da Araraçu, no Mato Grosso do Sul Capitão do Chamamé A marca dos meus sucessos Em meus arquivos está Voltei pras terras paulistas, onde canto sabia A saudade pantaneira, veio comigo pra cá Nos meus sonhos a lembrança, da gente boa de lá Além de trazer dinheiro, eu trouxe pro meu viveiro A graça de Columbar Conquistei muitos amigos, na base do amor e fé Realizei pescarias, de Paco e Tucunaré Participei de noitadas, com viola e tereré No lancho da Araraçu, no Mato Grosso do Sul Capital do Chamamé Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul O cenário era a natureza, em um palco por Deus decorado Cada cena mostrada na tela Me fazia vibrar de emoção Batucava o meu coração Empolgado com seus personagens O homem trabalhando a terra Animais a correr pelos campos Para aumentar o meu encanto A beleza dos bichos selvagens O regresso me fez tão feliz No veículo do tempo eu fiz Com certeza a mais linda viagem De repente um branco na tela O meu filme chegava ao fim Era o tempo dizendo pra mim Que era outra realidade Nem depressa eu olhei ao redor Por um instante chorei de tristeza Recebendo que a natureza Que foi vista já era saudade Hoje tudo está diferente Só o filme na tela da mente Traz um pouco de felicidade Isso tudo ficou no passado Rios limpo e as verdes matas Grandes vales e belas cascata Encantavam a natureza A ganância mudou o roteiro Hoje artistas são os maquinários Regulindo daquele cenário Deu lugar a outras riquezas E só resta pra me dar alento Embarcar no veículo do tempo E afogar um pouquinho a tristeza Vou cantar para vocês Do fundo do coração Aprende tocar viola Primeiro que o violão Toco só moda raiz Coisa que sempre quis Meu negócio é modão Eu nasci lá na roça E me criei na cidade Sou do sistema bruto Gosto de falar a verdade Eu vou muito mais além Sou uma pessoa do bem Não gosto de falsidade Gostamos das coisas simples Mas nós não temos vaidade A viola saiu da roça E conquistou as cidades É tocada por mais velhos E também por mocidades Pra tocar uma viola É só querer e ter vontade Nós gostamos dessa vida É coisa que a gente adora De ouvir De ouvir não tinha um carreiro E o batidão da viola Nós tocamos sem parar Até os dedos aguentar Também chora a viola Essas músicas raízes E são origem brasileira Ela diz coisas bonitas Ela é uma pioneira Conquistou o seu espaço Vai aqui um forte abraço Do amigo João Augusto Do amigo João Augusto E da Samanta A violeira Chora a viola Que o povo gosta Chora a viola A tona Verdeusa Que o povo gosta De ouvir não dá Verdeus Se esteja A CIDADE NO BRASIL